Filho eu te peço perdão, perdo o seu pai, eu tô andando pela contramão Não volto pra trás, eu já não tenho medo dos perigos Problemas reais, eu tô correndo atrás do meu sonho Já chorei demais, meu filho eu te peço perdão Perdo o seu pai, eu tô andando pela contramão Não volto pra trás, eu já não tenho medo dos perigos Problemas reais, eu tô correndo atrás do meu sonho Já chorei demais, caminho estreito, tem vários comigo Lombra dela no SJ, cheio de bandido Onde várias jurou minha mãe, eu só fui iludido Meus manos prontos pra tirar com o coração partido Te deixa fudido, eu sigo cego, surdo e sem juízo Mas tem o dom de cantar, isso me mantém vivo Vai chegar minha vez de voar, isso não é proibido Eu sei aonde vou chegar, isso já foi escrito no livro Em cima do calco, eu tô melhor agora Daqui eu parei pra cantar toda a minha história Meus sentimentos virou canção real, cria da grossa Nós tamo em outro patamar, sempre contando nota E fumando droga Meu filho eu te peço perdão, perdo o seu pai, eu tô andando pela contramão Não volto pra trás, eu já não tenho medo dos perigos Problemas reais, eu tô correndo atrás do meu sonho Já chorei demais, meu filho eu te peço perdão Perdo o seu pai, eu tô andando pela contramão Não volto pra trás, eu já não tenho medo dos perigos Problemas reais, eu tô correndo atrás do meu sonho Já chorei demais, meu filho eu te amo Sinto uma saudade, vontade de chegar da escola e ver sessão da tarde Mas o bagulho tomou doido, eu peguei nove anos Menorzinho de quatorze anos em cima da loja Só na malandrada, adolescente fica sem saber Não sabe o que vai virar quando ele crescer Não teve apoio da sua família e quis se envolver Tá achando que o crime é vida, erra proceder, erra proceder Meu filho eu te peço perdão, perdo o seu pai, eu tô andando pela contramão Não volto pra trás, eu já não tenho medo dos perigos Problemas reais, eu tô correndo atrás do meu sonho Já chorei demais, meu filho eu te peço perdão Perdo o seu pai, eu tô andando pela contramão Não volto pra trás, eu já não tenho medo dos perigos Problemas reais, eu tô correndo atrás do meu sonho Já chorei demais, meu filho eu te peço perdão Perdo o seu pai, eu tô andando pela contramão Não volto pra trás, eu já não tenho medo dos perigos Com problemas reais eu tô correndo Atrás do meu sonho, já chorei demais Oi, assim, só vai viver o propósito, mano Aquele que suporta o processo, tá ligado? Tulião na voz, fé em Deus e nas crianças